Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo com um tema super importante que são os cuidados com a pele a gente sempre fala de maquiagem mas os cuidados com a pele são mega importantes então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados, como que eu cuido da minha pele desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir já vou te pedindo pra clicar em gostei nesse vídeo antes mesmo de você assistir, que é pra você não esquecer de clicar no final, porque isso ajuda demais aqui na divulgação do canal gente, ajudem esta Youtube blogueira por favor e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro de todas as novidades é só clicar nesse botãozinho lindo vermelho de inscrever-se e se você quiser receber tudo em primeira mão, é só clicar no sininho que aí o Youtube vai te mandar tudo em primeira mão, assim que eu postar vídeo aqui então assim que eu acordo, o primeiro produto que eu uso é um sabonete próprio pro rosto próprio pro meu tipo de pele que a minha pele é de mista oleosa então esse sabonete aqui é da La Roche ele é muito grande olha só, o meu ainda tá aqui nem na metade direito tá na metade vai e ele deixa a pele super sequinha eu sinto que limpa bastante ele tem um cheiro bem suave e ele é líquido, né e eu adoro na verdade esse aqui não foi a Medermato que receitou ela receitou um outro um actine um laranjinha só que eu tinha esse aqui tipo quase cheio então ela deixou eu usar até terminar depois que a pele estiver limpinha eu uso esse tônico da Clinique que eu amo é o Clarifying Lotion Clarifint é um ótimo tônico ele só tem um ponto que é negativo e positivo ao mesmo tempo ele tem aquela sensação de ardência o que me faz não gostar porque arde um pouquinho dependendo do local assim, geralmente perto do olho e tal e ao mesmo tempo eu gosto porque essa sensação de ardência me faz ter a impressão que tá limpando melhor a minha pele sabe eu gosto muito mesmo desse tônico eu sinto que ele realmente ao longo prazo ao longo do uso, né ele dá uma clareada nas manchinhas dá uma clareada na pele e ele também é pra pele de mista oleosa e deixa a minha pele super sequinha às vezes até mais sequinha do que eu gostaria então eu tenho que vir logo com o hidratante que é o próximo passo o hidratante que eu tenho usado é esse aqui da Aven Aven Enfim, esse aqui foi meu dermato que receitou também é o Cleanance Expert espero ter falado certo e é um hidratante que é tratamento também pra pele acneica eu tenho bastante cravinhos aqui na região do nariz e do queixo ele deixa a pele sequinha ele não deixa a pele com sensação de oleosa ela é pra tratamento de espinhas, cravos então além de hidratar ele trata também a acne depois que a pele tá limpinha tonificada hidratada a gente vem com o protetor solar o protetor solar é de extrema importância gente eu acho que vocês já devem tá careca de saber devem tá careca de usar né porque é muito importante o protetor solar principalmente a gente que mora aqui num país tão tropical que é do Brasil cheio de sol cheio de raios ultravioletas então a gente tem que usar protetor solar no rosto todos os dias mesmo quando não tá sol então os dois que eu tenho usado que eu tenho gostado muito primeiro lugar é o meu xodazinho da Biore que eu recebi da loja Make Moda e Cia e lá no Instagram é produtos do Japão vou deixar também aqui na tela pra vocês que é esse da Biore Perfect Face Milk ele é o fator 50 PA mais, 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 mais então protetor solar japoneses coreanos asiáticos no geral geralmente tem uma fama de ser maravilhosos e esses da Biore são maravilhosos ele é bem branquinho é um leitinho e ele só sai sem demaquilante então ele é power mesmo gente amo, tô amando super indico pra vocês e o outro que eu uso também é esse da La Roche que a embalagem tá bem sujinha porque ele fica junto com as minhas maquiagens é o protetor solar anti-olesidade da La Roche ele é com aquela tecnologia e ele é bem sequinho também ele tem um cheiro maravilhoso esse aqui da Biore já não tem cheiro quase mas esse aqui tem um cheirinho super bom que eu adoro o cheirinho dele esse tem fator 30 e eu gosto muito dele também então eu uso os dois na verdade esse aqui eu sinto que ele é mais power ele tem protetor solar 50 PA mais, 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 mais nos protetores asiáticos quanto mais maisinhos tiverem melhor e aí depois do protetor solar você já tá livre pra ou continuar a sua vida sem maquiagem ou fazer uma make por cima e aí à noite vem os cuidados noturnos são os cuidados que eu uso à noite eu já tô com 27 anos já não somos nenhuma garotinha tenho que usar anti-idade então o anti-idade que a minha médica receitou foi esse aqui IVC da Mantecorp ele é um gel anti-idade que atenua rugas e linhas de expressão e tem ação antioxidante ele é uma vitamina C com ácido e anorólico e retinol e o mais legal dessa vitamina C é que ele é em gel gente é um gelzinho mesmo então deixa a pele super sequinha deixa a pele zero oleosidade tem um cheirinho meio que assim cítrico um cheirinho meio de laranja e também uso o Deriva Micro que é a da Paleno em microsferas esse produtinho aqui ele é pra acne e é pro tratamento da minha acne também meus cravinhos eu tenho o meu maior problema são cravinhos gente aqui na região do queixo nariz e testa tem muito e esse também é um produto super em gel fica super sequinho o cheiro dele é bem suave é um cheiro meio de remédio mesmo assim de química né mas é bem suave e ele seca super rapidinho e a recomendação que a dermatologista fez foi alternar esses dois um dia eu uso o anti-idade e um dia eu uso o Adapaleno então eu vou alternando a noite esses dois produtos na região aqui das olheiras esse daqui na verdade não foi a minha dermato que receitou eu já tinha ele e voltei a usar agora há pouco tempo porque ele não é bom você usar enquanto tá muito sol tá calor né então agora que o tempo melhorou eu voltei a usar que é o Redermic R pra olhos então ele é só pra passar na área dos olhos eu já tenho essas ruguinhas essas linhas embaixo dos olhos e eu quero muito prevenir isso porque ninguém merece ficar com essas linhasinhas aqui então enquanto eu puder prevenir eu vou prevenir na viagem que a gente fez também a gente trouxe esse Redermic C que também é uma vitamina C só que é essa da La Roche e a minha médica pediu pra não usar esse no rosto porque ele é um pouco mais oleoso e como eu tenho esse problema de acne não é legal usar ele no meu rosto então ela falou pra eu não jogar fora pra eu aproveitar eu usar do pescoço até o colo então é o que eu tenho feito eu tenho usado bem e eu tenho sentido gente que até isso aqui também já tá diferente a textura da pele né é de uns anos pra cá eu sinto como eu durmo assim sempre de lado e abraçando o travesseiro quando eu acordo isso aqui meu tá tudo marcado então eu acho que vem numa ótima hora também essa dica de usar o anti-idade aqui do pescoço no colo e o bom é que economiza o meu outro do rosto que vem super pouquinho pra tirar a maquiagem eu tenho usado uma duplinha super bacana que são esses dois produtinhos aqui esse aqui já tá no finalzinho ó que é essa água micelar da bioderma eu gostei muito usei tudinho gente maravilhoso e pra área dos olhos eu tô usando esse aqui que é da Bifesta é um removedor de maquiagem daqueles bifásicos só que ele tem um diferencial que eu amei ele é um óleozinho né igual a todos os outros demaquilantes bifásicos pra área dos olhos ele é oleoso mas ele não fica oleoso gente é impressionante ele não fica com aquela sensação de oleosidade não fica mesmo e depois que eu tiro a maquiagem eu volto com o sabonete da La Roche e lavo de novo então se ficou qualquer oleosidade desse demaquilante bifásico ela vai embora agora com esse sabonete e depois eu volto com o Clinique com o tônico facial da Clinique pra deixar tudo certinho pra tirar qualquer restinho de impureza que tenha ficado quando surge alguma inimiga na minha cara alguma espinha horrorosa eu uso esse produto que é um produto até relativamente novo da Guerlain Top Spot é o verdinho eles tem várias cores cada um é pra uma coisa e esse aqui é o pra acne pra espinha eu comprei esse produto porque uma época começou a me dar muito espinha por causa de um probleminha no ovário que eu tava então começou a nascer muita espinha no meu rosto e eu tava desesperada eu entrei na Sephora e falei pro moço moço pelo amor de Deus eu preciso do melhor produto pra secar a espinha que você tiver e ele me indicou esse e um outro da Clinique como esse era novidade resolvi levar foi caro gente foi cento e poucos reais essa coisinha piquititita aqui mas realmente é muito bom muito bom eu coloco hoje amanhã minha espinha já tá meio sabe morrendo então amei esse produtinho e ele tem cor ele tem um pouquinho de cor então se você quiser camuflar sua espinha é ótimo e de vez em quando também eu uso uma água termal pra acalmar minha pele ou pra molhar pincel como vocês já viram eu fazendo aí em maquiagens ou pra tirar esse aspecto de pó quando a gente termina a maquiagem eu jogo também um pouquinho de água termal adoro água termal sou super fã amo aquela da Aviv que é a mesma marca desse produto aqui só que no momento eu tenho essa aqui da Bioderma e tô usando ela então eu já usei também da La Roche e essa daqui também tem me atendido bem e ela foi muito barata lá fora então valeu super a pena a gente fez um estoque e esses foram os meus produtinhos a minha rotina e de cuidados com a pele eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou por favor clica em gostei pra mim e se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal que eu tenho postado sempre vídeos agora estou uma youtuber muito dedicada por sinal e se você quiser receber tudo em primeira mão é só clicar nesse sininho que tem aqui embaixo que o youtube vai te mandar sempre em primeira mão toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal muito obrigada por assistir super beijo e até o próximo vídeo tchau